Jogar contra o Náutico aqui no Carindé, essa é uma das opções de ataque que o Guto Ferreira conta no elenco, né? Se for escolhido para entrar, bom jogo! Muito obrigado, procurar fazer o meu melhor para ajudar os meus companheiros que estão me dando muito apoio. Então acredito que a gente vai fazer um grande jogo e se Deus quiser ter um resultado positivo. Jogar contra o Náutico, uma equipe que está lá embaixo, na parte de baixo da tabela, o último colocado, se torna mais complicado por eles não terem tanta responsabilidade assim mais no campeonato ou não é bem assim? Cara, acho que no campeonato brasileiro, a hora que tu bota o pé no campo, tu já tem uma responsabilidade tremenda. Ainda mais quando se trata de portuguesa, quando se trata da situação que a gente está, a situação que a gente se encontra. Mas acho que estamos no caminho certo, acho que a responsabilidade é de todos, acho que todo mundo que está pisando em campo está sabendo do que tem que fazer e está de parabéns pelo que vem apresentando. Acho que a gente vai procurar dar o máximo. O apoio que vem das arquibancas nesses últimos jogos tem feito um efeito muito bom, né? Amanhã, quem não quer nem ideia, a gente espera que esse apoio continue. Para vocês dentro de campo, como influi isso daí? Cara, influencia muito, porque todo mundo sabe que o torcedor é um ponto muito forte dentro de um estádio. Acho que aqui no Canindé não é diferente, ainda mais a torcida da portuguesa, que é uma torcida que tem tradição, é um clube que tem tradição. Então, acho que a gente precisa muito do apoio do torcedor e eles têm feito a diferença e têm ajudado muita gente nos jogos aqui. Obrigado, bom jogo amanhã se for escolhido, quem sabe com um golzinho. Se Deus quiser, abraço e muito obrigado. Obrigado, bom jogo amanhã.